Manipular a luz parte 1, intensidade. Os refletores são a principal opção para a gente manipular as fontes de luz. Estou aqui com o clássico Fresnel de 650W de potência. Além dele ter essa lente Fresnel aqui na frente e o sistema de foco que eu expliquei no último vídeo, ele vem com alguns acessórios para regular a intensidade. Bando, funciona como portas articuladas que abrem, deixando mais luz passar, e fecham, deixando menos luz passar. Essas grades aqui, ó, possuem a mesma função. Você coloca na frente do refletor e elas barram a passagem de luz. Esses dois acessórios têm outras funções, mas a gente fala disso mais pra frente. Gimmer. Esse aparelho aqui é um regulador de tensão. Ele controla a quantidade de energia que passa pela lâmpada. E a gente só precisa, ó, girar esse knob aqui. Dependendo da lâmpada, esse sistema tem alguns efeitos colaterais. A incandescente, que é o caso aqui, muda de cor. Fica meio laranja. Algumas simplesmente não podem ser dimerizadas. E o HMI, aquela lâmpada com a mesma cor do sol, só consegue ser dimerizada por volta de 30%. Já essa lâmpadazinha aqui de LED, ó, pode ser dimerizada quase que 100% e sem mudar a cor. Outra boa opção é usar essas gelatinas aqui, ó. Elas são neutras e existem em várias graduações de cinza. A gente coloca na frente do refletor e vamos chegando na intensidade desejada. E na prática, pra que que isso serve? Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre intensidade. Intensidade de luz. Primeiro foi me perguntando por que o Gui me chamou pra falar de intensidade. Qual é o critério que ele escolhe às pessoas. Eu não sei, será que ele pensa que eu sou uma pessoa muito intensa, talvez isso? Eu sou uma pessoa muito intensa com as minhas coisas, coisas que eu penso, com as minhas convicções. O que bom que ele me acha intensa também, né? Eu acho que ele é o meu olhar. Mas, vamos lá, porque eu consigo controlar a minha intensidade e sempre chego num ponto de equilíbrio. Eu acho. Bom, vamos lá. Eu tô sendo iluminada por um desenho de luz bem simples. São quatro pontos. Rosto, preenchimento, contra e fundo. Reparem que a luz do fundo e a do meu rosto, elas estão fortes demais. E o preenchimento e o contra estão fracos. Uma lente mais aberta pra vocês verem onde estão os refletores. Ruim, né? Eu vou mostrar pra vocês agora algumas técnicas pra regular a intensidade da luz. Esse ponto de luz é um refletor de LED, que não é dimerizável. Então, uma gelatina ND é a solução. No preenchimento e contra, os refletores são controlados por dimmer e eu posso regular só gerando nódeo. No fundo, o refletor tá direcionado pro chão. E eu vou regular sua intensidade abrindo ou fechando o bandor. E... pronto! Cheguei num ponto de equilíbrio. Agora estou equilibrada. Guilherme, estou equilibrada. Bom, então eu vou puxar agora o antes e o depois. Olha só! Pronto! Próximo episódio, como manipular a cor da luz. Pronto! 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 Obrigado.